Fala nação, Drigolô ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e hoje graças a Deus pra poder falar de um triunfo do esquadrão, triunfo que acontece depois de mais de dois meses, triunfo muito importante pra gente sair da zona de rebaixamento, pelo menos por enquanto, espero não voltar mais e pra poder dar confiança pra que esse time possa vir a continuar entregando um resultado satisfatório, resultados positivos pra que a gente consiga sobreviver a essa temporada frustrante, essa temporada caótica, essa temporada completamente maluca, tá? Bom, peço encarecidamente pra você que tá chegando agora pra deixar o seu like, pra fortalecer, seu like é fundamental pra que a gente possa propagar esse vídeo, difundir o nome do canal e consequentemente também compartilhar o nome do Esporte Clube do Bahia Se inscreve se não for inscrito, ative as notificações pra receber todas as novidades, hoje vai ter uma live muito especial no canal às 20h com um convidado especial, aguarde e compartilhe o canal com a rapaziada Além disso, é com muita felicidade, e ainda mais depois de um triunfo, que eu anuncio um novo patrocinador do canal Eu tô falando da 1xBet, que é uma Global Bookmaker, que tem cooperação com o Liverpool, Chelsea e outros times É a bookmaker mais confiável do mercado, que te dá grandes ganhos e pagamento muito rápido, tá? Vale muito a pena você investir lá na 1xBet, que tem apostas em esportes e também em eSports Então clica aí no link que tá na descrição e também no comentário fixado Se inscreve, faz um depósito e usa o código proporcional BBMP, que é o código aqui do canal Sugestivo, né? E com esse código você vai conseguir dobrar o seu bônus lá no site da 1xBet, tá? Então não perde a oportunidade, você bota 50 conto, usa o código, tem 100 no total Aproveita essa chance, tá? Clica aí no link da descrição e usa o frio do nosso código, tá bom? Bom, o esquadrão venceu, hoje a gente tem uma tarefa aí árdua de continuar usando o nosso secador Se a pilha queimou e já não tá utilizando mais, pega outra pilha, bota no secador Porque hoje a gente tem que torcer pra equipe do Fortaleza perder para o Santos E também para o Esporte perder para o Corinthians Pra que a gente continue firme e forte naquela briga, pontuando e vendo os adversários ali de baixo não pontuarem Infelizmente hoje é essa a nossa realidade, né? A gente tem que depender também da incompetência dos outros Pra que a gente possa se livrar o quanto antes dessa situação tão incômoda, beleza? Antes de disponibilizar a coletiva de dado cavalcante Ontem teve também, evidentemente, o depois do apito de número 271 A gente repercutiu esse triunfo do Bahia Falamos por mais de uma hora aí Então se você quiser conferir, o link também tá na descrição Mas foi o último vídeo aí que saiu no canal Você também já pode olhar aí os nossos vídeos e dar um saque, beleza? Bom, é isso, triunfo importante Dado cavalcante falou sobre diversas coisas Sobre o esquema tático adotado Sobre o gol muito treinado Que acabou saindo dos pés de um jogador que ele acreditou Que ele confiou, que é proveniente das nossas divisões de base E ele falou sobre diversas outras coisas Nesse vídeo eu não vou me aprofundar tanto Nem dar tantas opiniões Porque a gente fez muito isso ontem Na live de depois do apito A live pós-jogo Então fique agora com a coletiva de dado cavalcante Entrevista com o técnico dado cavalcante Professor, perguntei o Nilson Luiz Seu primeiro triunfo no comando do Bahia Foi dentro do previsto e sem levar gol Você gostou do desempenho? Bom, se tratando de resultado É sempre bem-vindo, né? O nosso desempenho ofensivo Talvez não foi tão elogiável assim Pela estratégia também que foi adotada Em relação ao nosso adversário Nós enfrentamos o adversário Que na minha ótica É um dos mais equilibrados do campeonato brasileiro Defensivamente marcando com duas linhas de quatro Muito próximas Muito compactas E ofensivamente fazendo o mesmo 3-4-3 Que a gente costuma fazer E a gente sabe o quão positivo é esse jogo De uma equipe que já está muito acostumada Anos luz na frente Do adversário em relação à confirmação de ideias Então Hoje foi uma condição de fazer uma marcação um pouco mais baixa O adversário teve bem mais posse Entrou no nosso campo Mas não nos ofendeu O Douglas não fez grandes defesas Eu não me lembro do Douglas ter feito nenhuma defesa E esse equilíbrio defensivo nos trouxe a tranquilidade De também arriscarmos menos E sermos mais efetivos Numa condição de contra-ataque Então O resultado hoje é o mais importante Era o que todo mundo Esperava Já há bastante tempo Acho que demorou um pouquinho Acho que nós merecíamos ter vencido Já há um tempo atrás Mas por algum motivo Os detalhes fizeram com que a gente não tivesse o êxito Hoje veio Hoje veio essa conquista Hoje veio o triunfo Que a gente possa somar três pontos E que possamos voltar para o campeonato Manoel Pititiga da Rádio Transamérica Taticamente foi aquilo que você projetou Faltou alguma coisa para um melhor desempenho? É, acaba que a resposta é um pouco da anterior Porque taticamente foi isso mesmo A gente desceu um pouquinho mais a nossa linha de marcação Compactamos mais o meio Tivemos um tripé de meio ali efetivo Com a ajuda do Gabriel Novaes E acho que nós poderíamos ser mais agressivos ofensivamente Talvez o detalhe Se o Bahia deixou a desejar em algum aspecto hoje Foi na condição de ser agressivo ofensivamente Nos ataques à última linha No último passe Mesmo estando um pouquinho mais atrás Nós tivemos espaço para fazer Esses ataques à última linha do nosso adversário E faltou um detalhezinho Um pouquinho mais de tranquilidade Para achar esse passe Ou para achar o deslocamento correto Ulisses Gama, do Bahia Notícias Boa noite, Dado Parabéns pelo triunfo O Bahia é tão criticado pela sua defesa Sai dos jogos sem sofrer gols Comente o feito do setor Bom, eu comento o feito da equipe E eu já tinha falado isso Na minha coletiva de apresentação Já tinha falado isso em outros jogos Que no meu entendimento O Bahia toma sim muitos gols São números É um dado quantitativo Extremamente relevante Que nunca foi passado para segundo plano Porém, eu nunca caracterizei essa forma de julgamento De setor Assim como hoje, por exemplo Nós não precisamos contar com o Douglas Porque toda a equipe teve um comprometimento E uma compactação muito maior defensivamente E hoje o Bahia não tomou gol Nós tivemos um feito Não só dos nossos zagueiros Não só dos nossos defensores Acredito muito que o tripé de meio Contribuiu demais Porque o Atlético, que é tão bom Nas jogadas por dentro Não conseguiu fazê-lo Acredito que o nosso encaixe de área Também foi muito bom Principalmente o lateral oposto Já que o Atlético faz metade dos seus gols Em cruzamento E nos cruzamentos Nos vários cruzamentos que houveram no jogo Os nossos laterais Principalmente o Nino Muito bem no jogo hoje Esteve absoluto na marcação No encaixe de área Na entrada por trás E isso sobrou pouquíssimo espaço E poucas possibilidades Para o nosso adversário fazer o gol Então, assim como eu caracterizei Que não era a defesa do Bahia Que tomava gols Era a equipe Eu hoje também inalteço Que a nossa equipe De forma coletiva Também teve mérito demais Para vencermos E não termos tomado gols Reginaldo Lima Da Rádio Sociedade de Feira Dado um gol com o dedo do treinador E seu primeiro triunfo No comando do Tricolor O que esse resultado representa para você? É inegável que representa um alívio Não só para mim Mas para todo mundo Eu não estou A quem eu estou Eu não estou Numa condição Diferente de nenhum torcedor do Bahia Ou de nenhum membro da comissão técnica Ou de nenhum atleta Estamos todos aqui Extremamente comprometidos Em tirar o Bahia dessa situação E esse triunfo nos traz um alívio Essa jogada Essa jogada do gol Que aconteceu Até fazendo também Um parênteses E um comentário Foi algo que nós Que nós trabalhamos De atacar a última linha O detalhe da jogada Aconteceu no time correto Do Rossi com o Gregory Quando o Gregory Já dominou a bola O Rossi já fez menção Para atacar a última linha E o Gregory acertou Um passe milimétrico Dando a contribuição Para que o Rossi penetrasse Temporizasse um pouquinho mais Esperando a chegada Do nosso extremo oposto Que o Thiago é muito rápido E ele é muito bom Nessas bolas também Nessas bolas que vem de um lado Ele chega no outro finalizando Então Esse gol também É simbólico Em relação ao que foi trabalhado Durante esse tempo De preparação para o jogo Mario Júnior Da Metrópole FM Dado o Rossi É um dos atletas Que mais vem sendo criticado O que você pediu Para que ele entrasse E jogasse da forma que jogou Bom Não Não vamos Não vamos fazer também Dessa condição Algo maior do que ela Do que ela é O Rossi O Rossi fez Aquilo que ele Ele sabe fazer de melhor Hoje teve uma noite Mais inspirada Nos duelos ofensivos Principalmente Ele conseguiu levar vantagem Em todos eles Na grande maioria dos duelos O Rossi foi vencedor Jogou exatamente Do lado que ele gosta de jogar Do lado que eu tenho utilizado Só que invariavelmente A nossa equipe não vai bem Invariavelmente Um ou outro jogador Não vai bem E talvez tenham se Exagerado Em relação a algumas Outras críticas anteriores A ele E hoje ele Ele fez Ele fez aquilo Que nós esperamos dele mesmo É um jogador agressivo Um jogador de um contra um Ofensivo Um jogador que puxa A defesa para trás O Atlético joga em linha alta Então eu precisava muito Desses jogadores Que fazem essa movimentação Tanto o Rossi Quanto o Thiago E o Rossi foi muito efetivo No jogo de hoje O que nos deixa Muito felizes E mais uma vez Bato na tecla Da utilização De todo o elenco Já falei anteriormente A gente tem um elenco Definido Estamos numa fase final Do campeonato Vivendo uma pandemia Ou seja Estamos expostos Em todas as viagens Em hospedagens Em hotéis E aí a gente vai perdendo O jogador por Covid Perde o jogador por suspensão E eu não posso perder O jogador por não confiar Os jogadores que estão Hoje no grupo São da minha confiança Eu confio em todos eles E vou tentar extrair O máximo que eles podem nos dar Para nos tirar dessa condição Jair Subarauna Da Rádio Celso Apesar dos 10 dias De treinamento Percebemos alguns jogadores Sem confiança Para fazer as jogadas Nesse contexto O resultado foi mais importante? O resultado sempre É mais importante Todos os contextos Visto que Nos outros jogos Que nós somos superiores Por exemplo E não vencemos A nossa performance Ficou em segundo plano Lógico Que como treinador Como comandante Eu preciso avaliar Todos os lados Não posso generalizar E nem não posso também Entender que está tudo resolvido Mudamos de água para o vinho Está tudo perfeito Não Tenho consciência Do que pode ser melhorado Mas precisamos valorizar O resultado Como também já se valorizou muito O resultado adverso Em outros momentos Falando em relação A confiança para jogar Tem que enaltecer também A defesa do nosso adversário Acho que são oito jogos Que o Atlético Tenha tomado dois gols Nos últimos oito jogos Eu não me recordo ainda Posso até estar falando Algo precipitado Mas eu sei Que o Atlético tem Uma das melhores defesas Do campeonato É um time que marca Muito próximo Muito compacto E que traz dificuldades Para qualquer equipe Seja para o líder Do campeonato Ou seja para o Bahia Então as nossas dificuldades Também precisam ser levadas Em consideração Pela postura Que o adversário Tem defensivamente Bom pessoal É isso aí Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado E que sobretudo Tenha ficado muito bem informado Se você gostou Já sabe Deixa o like Para fortalecer Se inscreve Se não for inscrito Ativa as notificações E compartilha com o rapaziada Valeu Tamo junto Eu sou o Mais Bahia Eu sou o maior do Nordeste Eu sou o Mais Bahia